Choram as nossas, porque não quero estar aqui Sem ter perfume, porque já sei do que te perdi E em outras coisas, eu choro por ti Fala pro cheiro, que eu sentia quando você me abraçava Se teu corpo, se teu beijo, tudo é sempre a sua Lágrimas invadem teu coração, lágrimas, a lágrimas da alma Mãe